Flamengo ou Atlético Mineiro? Quem vai vencer a final antecipada do Brasileirão? Bom, neste sábado o Atlético Mineiro tem tudo para acabar de vez com o Campeonato Brasileiro. Não vai ser matematicamente, mas vai aproveitar que o Flamengo está combalido graças à falta de criatividade do seu treinador. Foi eliminado de maneira vexatória da Copa do Brasil, enquanto o Atlético passou e passou muito bem pelo bom time do Fortaleza, no mínimo do mesmo nível que o Atlético Paranaense. Então não vejo a menor possibilidade de reação do Flamengo. O Flamengo já vai deixar mais um título em questão de dias dentro do Maracanã. Entendo que o Atlético é favorito para ganhar o jogo mesmo jogando no Maracanã. Bom, para mim o campeão brasileiro será o Atlético Mineiro. Isso parece que não dá para mudar mesmo pelos pontos que tem à frente, pela vantagem que conquistou ao longo de toda a caminhada. Eu também embarco que o Atlético já poderia mandar confeccionar as faixas como campeão. Mas o assunto aqui é esse clássico, clássico nacional entre o Atlético e o Flamengo que acontece dentro de algumas horas. Na minha opinião, o Flamengo ganha o jogo. Não vai alterar nada a liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai continuar líder. O Flamengo não será campeão brasileiro, na minha opinião. Até hoje o mundo às vezes apresenta algumas surpresas, mas não acredito. Mas vai ressurgir o Flamengo nesse jogo. Não tem jeito. Não dá, Flávio. Não tem jeito. É muito pepino para o Flamengo. Tem confusão no elenco, tem confusão na diretoria. O Renato está pressionadíssimo. A filha já entrou na parada aí para defender o pai que foi xingado. Enfim, tem uma série de coisas acontecendo nas últimas horas e para todos que estão lá gostando ou não gostando de quem está próximo, eles precisam ressurgir. E se der uma cacetada no Atlético Mineiro, vai dar uma refrescadinha. Não vai ganhar nada, mas vai dar uma refrescadinha. Se tomar outra pancada dentro do Rio de Janeiro, para cima do Atlético, aí vou dizer uma coisa para você. Vai ter pernada. Vai ser duro para os caras saírem do Maracanã. Então, em cima desse jogo, se eu tivesse um euro, aquilo que você tem bastante, eu apostaria no Flamengo do professor Renato Gaúcho, que está realmente vivendo um inferno astral. Mas não é essa esculhambação toda que você e outros acham que ele não sabe nada, que ele desaprendeu, que ele não tem criatividade. Até recentemente ele comandava uma máquina de gols. Agora vocês acabaram com ele. Quero ouvir. Eu nunca disse que o Renato... Eu não falei que ele desaprendeu, não. Eu achei que ele nunca soube. Então é diferente. Ele é muita conversa, muita fanfaronice e tal. Na hora que precisa, nada. O time tem buraco atrás, tem buraco na frente. Já pediu demissão. Depois a diretoria, não, deixa para lá. Já jogaram cerveja na cara do Gabigol. Aquilo está um inferno. E do outro lado, a gente tem o Cuca, que é um cara esperto, um cara experiente, rodado e vai usar tudo isso. Vai usar tudo isso. Vai fazer umas rezas lá e tal. E vai fazer tudo isso. Eu acho que o Atlético já vai jogar, como você gosta de falar, uma pá de caldo uma vez. Já vai. Acabou de uma vez e tal. E eu vejo o Atlético com um grande favoritismo nesse jogo. E não vou ficar surpreso se meter outra goleada no Flamengo. Bom, antes da bola rolar, claro, quem é o favorito? É o Atlético. Líder do campeonato, o time está embalado, tem bons jogadores, não tem confusão interna. Aparentemente, a gente não tem informações sobre isso. Antes da bola rolar, é isso. Você tem razão. Agora, o Flamengo está numa situação tão apertada, Flávio, que ele precisa ressurgir. E não adianta ressurgir contra, eu digo ganhar um jogo bem, não adianta ressurgir contra o Flamengo. Outra é o Nogueirópolis. Tomou uma pancada, aliás, todo mundo achou, você também falou isso na nossa programação, que seria um jogo muito complicado, antes da bola rolar. Apertadíssimo. Inimaginável 3x0 para o Atlético Paranaense dentro do Maracanã. Está certo? O placar foi, acho que se tivesse bolão aí, poucas pessoas acertariam. Então, eu entendo que é muito importante para o Flamengo ressurgir nesse jogo. Por isso que eu acho que o futebol apresenta essas possibilidades. O futebol permite isso. Você está uma pancada no domingo e você pode ressurgir na quarta-feira. Acho, tenho quase certeza, que o Flamengo vai fazer alguma coisa diferente para melhor, embora esqueça o título, para melhor neste jogo contra o Atlético. Você tem razão quando fala que é uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu só não vejo capacidade do Flamengo para reagir. Sinceramente, não consigo ver se mudar depois ou outra. Vou me penitenciar. Mas eu não consigo ver capacidade desse tipo do Flamengo de reagir. E digo mais, o Flamengo jogou em casa, mas ele está mais desgastado do que o Atlético que jogou lá em Fortaleza. O Atlético passeou, foi tranquilo, ganhou e tal. E o Flamengo, meu Deus do céu, ninguém dormiu. Está um fuzuê. Coisa está pesada. Eu acho que nós vamos acompanhar aqui na Jovem Pan mais uma derrota do Flamengo, mais uma vitória do Atlético Mineiro. Se o Flamengo ganhar, se o Flamengo fizer uma boa apresentação, dá uma refrescadinha para a turma que pensa que ele pode ser campeão pela Libertadores no final do mês, no final de novembro. Porque ainda está vivo, tem um jogo contra o Palmeiras, está vivo para disputar a Libertadores. Eu acho que até lá não vai ter nenhuma implosão no Flamengo. Até mesmo a demissão do Renato Gaúcho, que eu entendo que não estará no Flamengo na próxima temporada, depois de tudo o que aconteceu e a relação que agora foi criada com a torcida. Mas mudar agora, há três, quatro semanas da Libertadores, não vão fazer. E se der uma refrescadinha, para ele também foi uma noite atípica que vivemos no Maracanã, ele vai fazer esse discurso. É uma noite atípica. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, aquele mesmo discurso. Mas não deu. Mas vejam, este é o Flamengo. Bom, está dando nosso tempo só uma última coisa. Torcedor do Palmeiras, torça para o Renato não sair. Esse é o cara certo para o português engolir. Se vier um outro, a coisa pode não ser tão simples. Tchau. 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 Tchau.